Bom dia! O tempo passou rápido como atirar fresco com álcool. Mas lembrando o tempo todo, aconteceu muitas coisas. Alegre, triste, emoção durante 80 anos de minha vida. E 65 anos de prática de carvador e 45 anos de academia matriz. Eu agradeço aos mestres que me orientam. E vocês, meus amigos e alunos, que estão sempre comigo, ajudando e apoiando. Eu desejo continuar a unir força. É harmonia, participação. É progresso muito. Passar vida social. Passar com saúde e prazer. Vocês, muito obrigado. Domo, arigatou. Manda aí, carter cachorim e viva! Manda aí, carinho e viva! Manda aí, carinho e viva! Manda aí, carinho e viva!